Fala galera, beleza? Pessoal, você que ainda tem dúvida de como fazer saque com o cartão do Inter, né? Como eu já falei em outro vídeo aí, é sempre nesses caixas 24 horas, tá? Eu vou fazer aqui mais uma vez o saque pra você que ainda tem dúvida, pra você ver aqui como é muito simples, tá? Você vai procurar um caixa desse do Banco 24 Horas, né? Da Rede 24 Horas e vai fazer essa operação que eu vou fazer aqui agora. Vai inserir o seu cartão, vai aguardar um pouco. Ó, ele vai aparecer essa tela, você pode clicar aqui em entra. Ó, ele já reconheceu o banco, o Banco Inter, você aguarda um pouco. Aqui galera, ele pede a senha de quatro dígitos, tá? Então você vai digitar aqui a sua senha de quatro dígitos que você cadastrou. Vou digitar a minha aqui, ó. Ó, digitei minha senha, clico no entra. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó, já vai escolher o valor, tá vendo? Aqui ele dá uns valores pré-determinados, mas você pode também escolher outro valor, que é o meu caso, ó. Outro valor, aí eu vou digitar aqui o valor. 350, tá vendo lá, ó? E aí clica em entra. Olha como é simples. Clicou em entra, galera. Ele pede aqui, ó, os seis primeiros dígitos do seu CPF. Então você vai digitar aqui nesse teclado, ó, os seis dígitos do seu CPF. Vou digitar o meu aqui, ó. Ó, um. Ó, digitou os seis dígitos do CPF, clica, entra de novo, ó. Clica, entra, aguarda um pouquinho. Você viu que é muito simples. Você vai precisar da senha de quatro dígitos e dos seis primeiros números do seu CPF, tá? Então pronto, ó. Tá vendo aí, ó? Já foi. Agora é só aguardar a saída do... Ó, tira o cartão, ele tá pedindo. Vou tirar aqui o cartão pra não esquecer. Ó, tá aqui o cartão. Vou guardar aqui no bolso. Ó, e agora é só aguardar o valor que eu solicitei. Pronto, ó. Tá vendo aí, ó? Pronto, ó. Valor sacado, né? Vou colocar o valor de clicar anular, pronto. Aqui você finalizou. Galera, então é isso, ó. Muito simples, pessoal. Você que... Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Ó, aí, ó. Você que ainda tem dúvida, galera. Eu acho que muitas vezes, pelas perguntas que eu vejo aí no canal, muitas vezes, na verdade, o pessoal tem receio, né? Tem receio de fazer essa operação. Mas pode ir no caixa 24 horas aí, insere o seu cartão assim como eu fiz, que você vai ver que é algo bem simples, tá? Esses caixas 24 horas tem geralmente em mercados, farmácias, conveniências de postos. Você vai achar esses caixas 24 horas. Lembrando que é somente nos caixas da rede 24 horas. Tem uma galera aí me perguntando, Ah, Sérgio, eu posso sacar no Bradesco, no caixa do Bradesco? Não. Posso sacar no caixa do Itaú? Não. Você não pode sacar em nenhum caixa de nenhum banco, nenhum banco da rede nacional e nem internacional. Você só pode sacar, pelo menos até esse momento, nós estamos agora em dezembro de 2020, até esse momento você só pode sacar do Banco Inter, com cartão Inter, nos caixas eletrônicos da rede 24 horas, tá? Então, é isso, valeu e até a próxima.